Como você pode ver, essa loja é fabricante, tem peças exclusivas em moda feminina. É a comitê aqui no Fashion Shop em Brás. Você vai aproveitar preço de promoção na linha Outono Inverno. Mostra pra gente ali, Tarzan. Linha Outono Inverno, você tem modinha de vanguarda também. O prazo qual é? 30 a 45 dias. 30 a 45 dias. A vista, se a pessoa comprar, tem algum desconto? Tem 10%. 10% de desconto. Você também tem a linha já de lançamento Primavera Verão. Eles têm algumas peças aqui em exposição pra você conhecer de perto aqui na comitê. Modinha de vanguarda, eu já falei, mas volto a repetir pra você que procura. E você que revende moda feminina, não perca tempo, venha conhecer de perto a comitê. Fica aqui no piso número? Sexto andar. No sexto andar. Loja 622. E o telefone? 948-10535. Despacham também pra outros lugares? Pra cá no Brasil. Então, por esse telefone, você também pode fazer seu pedido. Aqui é comitê moda feminina de qualidade e fabricação própria.